Oi, 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 pessoal! Hoje a gente vai ter mais uma aula com o professor Júlio Veloso no nosso curso virtual chamado Intérpretes do Brasil. Hoje o Júlio vai conversar conosco sobre o pensamento e a obra de Oliveira Viana. Fiquem, assistam a aula, com certeza vocês vão adorar. Até a próxima quarta! Oi, Manu! Oi, pessoal que está assistindo! A gente está dando continuidade às aulas que a gente está fazendo sobre intérpretes do Brasil. Então, a gente tem falado dessas interpretações do Brasil, dos teóricos, dos filósofos, dos pensadores, dos sociólogos, das sociólogas que pensaram o Brasil. A gente fez uma escolha de alguns autores, eu e a Manu, e a gente, na verdade, fez uma escolha super dolorida, porque o número tem que ser restrito e, na verdade, o número de intérpretes que seria interessante a gente discutir é um número muito grande. Então, são muitos intérpretes que merecem a nossa visita. A gente fez uma primeira aula sobre o José Bonifácio. Espero que parte de vocês tenha visto a aula. Quem não viu, ela está gravada no YouTube, em outras redes da Manuela, mas no YouTube acho que é o lugar mais interessante para ver. E, hoje, a primeira foi sobre o José Bonifácio, que é um pensador do período da independência do Brasil e do primeiro reinado. Ele fica vivo até a regência, ele morre em 1838, mas é, fundamentalmente, uma figura decisiva do processo da independência do Brasil. e, por isso, tido e havido e proclamado e comemorado como patriarca da independência brasileira. Muito bem, pessoal. Hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar de um outro pensador, que é o Oliveira Viana. O Oliveira Viana é um pensador muito interessante, sobre o qual a gente pode falar, porque o Oliveira Viana é um pensador, vamos dizer assim, que durante um longo período foi colocado de lado, foi muito pouco estudado, muito pouco visitado e tal. Isso aconteceu porque o Oliveira Viana é um pensador, foi um pensador, não só um pensador muito conservador, mas isso é um traço de uma parte muito grande dos elementos mais importantes do pensamento social brasileiro. O pensamento social brasileiro tem, em autores conservadores, uma parte muito importante das suas figuras mais influentes, vamos dizer assim. Não foi principalmente por isso, mas principalmente porque o Oliveira Viana foi um dos autores desse pensamento social brasileiro, consagrado como um dos importantes do pensamento social brasileiro, mais impactados pelo racismo científico. Então, o racismo científico, sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho, ele impactou de forma muito profunda a obra do Oliveira Viana. Então, o Oliveira Viana tem na sua obra, em especial em livros como Populações Meridionais do Brasil, Evolução Política do Brasil, uma série de formulações, que são formulações calcadas no racismo científico. E isso faz com que, obviamente, a sua obra seja vista com um pouco de, vamos dizer assim, de reparos, ou seja, uma obra que causa na gente, causa em que ela estuda, causou durante muito tempo nos estudiosos do pensamento social brasileiro uma reação de repulsa. No entanto, vem acontecendo de muito tempo para cá, acho que desde a década de 80, 90, talvez, todo um processo de revisita à obra do Oliveira Viana, porque, apesar do Oliveira Viana ter sido esse autor que defendeu essas ideias que são absolutamente indefensáveis, ideias que devem ser rechaçadas por nós, em especial porque essas ideias sempre voltam. Esse tipo de ideia tem um certo movimento pendular com essas ideias do racismo científico, que eu já explico melhor o que é. Elas vão e voltam na história, então a gente tem que ter em relação a elas uma posição de repulsa. No entanto, a gente não pode desconsiderar o fato do Oliveira Viana ter sido um autor tremendamente influente. Então a gente não pode, vamos dizer assim, estudar a história do pensamento social brasileiro desconsiderando um sujeito com o tamanho, o impacto da influência que teve o Oliveira Viana, como eu vou demonstrar para vocês parcialmente só, porque o nosso tempo é relativamente curto, no pensamento social brasileiro e na vida social brasileira. Então, em função do seu peso, da sua influência, da potência que as suas interpretações tiveram na prática, do fato de elas terem fornecido às elites dominantes do Brasil todo um instrumental para compreender a nação, instrumental que foi a prática, como vocês verão, isso faz com que seja inevitável que a gente estude, se debruce, busque compreender o que foi a obra do Oliveira Viana. Então, me parece ser uma coisa importante essa redescoberta do Oliveira Viana, ou seja, o fato de Oliveira Viana ter voltado a ser um autor estudado pelo pensamento social brasileiro, e a gente achou importante incluí-lo aqui, nesse pequeno curso que a gente está fazendo, nessas lives que a gente está fazendo para discutir intelectuais brasileiros. Então, quem é o Oliveira Viana? O Oliveira Viana nasceu em 1883, 1883 é um ano marcante, é o ano do nascimento do Getúlio Vargas, com quem o Oliveira Viana teria muito contato, é o ano do nascimento do Keynes também, então é um ano interessante, ele nasceu em 1883, na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, essa cidade de Saquarema é uma cidade muito marcante para o pensamento conservador brasileiro, porque ela era uma das cidades do café, uma das cidades, vamos dizer assim, na qual a produção escravista de café tinha um grande peso, e o fato de alguns dos pensadores mais importantes do império, dos pensadores do partido conservador, virem dessa cidade, ou terem propriedades nessas cidades e tal, fez com que eles ficassem, os conservadores do império, fossem chamados de Saquarema, não sei se vocês já viram esse nome, por aí, mas os dois partidos do império, Partido Liberal e Partido Conservador, tinham, vamos dizer assim, apelidos, os conservadores eram chamados de Saquaremas, porque parte deles vinha dessa cidade, dessa região, aí tinha propriedades e tal, e os liberais eram chamados de Lusias, então vocês podem ler um livro, ah, Lusias contra Saquaremas, então conservadores contra liberais, e o Oliveira Viana vai ser um pensador conservador, ele é um pensador da república, já, né, está vivendo o período da república, mas ele é um pensador vinculado, né, a essa linhagem do pensamento social brasileiro, que vem dos conservadores do império, de vários deles, mas marcadamente de um que é muito importante, muito interessante, poderia haver uma aula sobre ele aqui no curso, né, também, que é o Visconde do Uruguai, né, o Visconde do Uruguai é um desses pensadores, desses pensadores que vem lá do império, muito bem, então o Oliveira Viana nasceu nessa cidade, né, e ele era um proprietário de terras, vejam, um proprietário de terras, num período em que essas terras já não valem muita coisa, né, então ele tem lá uma fazenda, que ele herdou da família, que é uma fazenda, na verdade, que dá mais dor de cabeça, do ponto de vista econômico, do que alegrias para ele, mas o Oliveira Viana sempre terá, né, sempre vai manter com esta fazenda e com esse mundo rural, uma relação super dúplice, vocês vão entender ela daqui a pouco, né, uma relação sempre meio tensa, então ele gosta muito dessa origem rural, vocês vão ver que o racismo dele, inclusive, vai ecoar aqui, então ele tem muito orgulho dessa origem rural, mas ao mesmo tempo ele é alguém que vai se, que vai defender que o Estado Nacional Brasileiro se imponha contra os fazendeiros, vocês vão entender daqui a pouco melhorar essa situação, por isso que eu falei que é uma coisa dúplice, né, então ele tem uma relação com essa origem rural dele, né, que é essa relação complexa, né, talvez um analista pudesse discutir com ele isso de forma interessante. É filho de fazendeiros, dono de uma fazenda em Saquarema, no entanto, ele é um sujeito de classe média, ele não é um sujeito rico, né, e na verdade ele é um funcionário público, o Oliveira Viana, ele foi a vida toda um funcionário público, um homem de hábitos que eram considerados muito monásticos, hábitos muito simples, né, ele se orgulhava muito desses hábitos simples. O Oliveira Viana, isso é um aspecto da obra dele que me parece ser pouco estudado, pouco explorado, não se tira disso todas as consequências que se podia tirar. O Oliveira Viana é um homem profundamente católico e profundamente impactado por um certo catolicismo conservador, muito forte no começo, muito forte no século XIX, muito forte no começo do século XX, que é um catolicismo que vai recusar de forma muito dura o mundo do capitalismo, como um mundo do lucro, um mundo da usura, um mundo no qual as relações comunitárias se dissolvem, né, um mundo no qual o individualismo predomina, um mundo no qual os interesses egoístas se estabelecem, se desenvolvem, mas vejam, é um tipo de rejeição por esse mundo feito por um prisma conservador, por uma espécie de saudade de um mundo que se perdeu, e não por um pisma progressista, não é, olha, nós vamos sair desse mundo em direção ao mundo novo, é uma ideia de, olha que mundo gostoso, que mundo interessante, que mundo comunitário, que nós já tivemos, que nós já perdemos, né, essa é a corrente internacional. É claro que o Oliveira Viana, como vive num país das Américas, ele não tem muito como ir atrás desse mundo que se perdeu, porque esse mundo que se perdeu é o mundo da colônia, não é, é um mundo, ele vai um pouco, mas não vai tanto quanto essas correntes vão na Europa, né, mas de todo modo, essa marca, no pensamento do Oliveira Viana, católica, desse catolicismo, vamos dizer assim, bastante conservador, e desse catolicismo, que vai estabelecer, com o mundo da acumulação capitalista, uma relação um pouco distante e refratária, né, e incomodada, ou até hostil, isso impacta a obra do Oliveira Viana de forma muito poderosa. Então, esse é um traço biográfico dele que tem relevância para a obra. Porque, vejam, pessoal, nem todos os autores que a gente está abordando, né, não é o caso de todos os autores que a gente está abordando, a vida seria importante para a obra. Tem casos que a vida é absolutamente decisiva para você entender a obra. Tem casos que a vida explica menos a obra, né, claro que sempre tem impacto, mas esse impacto é desigual a depender do autor ou da autora que a gente estiver estudando, né. No caso do Oliveira Viana, esse fato, né, ou seja, essa adesão dele ao catolicismo e a esse tipo específico de visão do catolicismo terá um impacto grande na obra. Me parece que essa questão foi pouco visitada, pouco estudada, poucas consequências. Ela é sempre anunciada, mas as consequências que isso tem sobre o pensamento dele são consequências que são menos valorizadas do que deveriam ser, né. O Oliveira Viana escreve a sua primeira obra... Bom, o Oliveira Viana se forma em direito e vai se vincular profissionalmente, né, à universidade. Então, ele é um homem que vai viver, né, vai se vincular à universidade no Rio de Janeiro. É um professor universitário, um professor universitário de direito público, né, então ele não é um professor universitário de direito privado, ele é um professor universitário de direito público. Portanto, é alguém que vai pensar o Estado. O grande tema da obra do Oliveira Viana é o Estado. A grande questão que atravessa de fio a pavio a obra do Oliveira Viana é o Estado, né. Ele é um pensador da sociedade, então ele vai valorizar muito a sociologia, né, ou seja, o estudo da vida em sociedade, vamos ver isso daqui a pouco, mas na cabeça do Oliveira Viana, o problema fundamental para ele está em como é que a gente cria um modelo de Estado que seja concernente, que tenha a ver com a realidade social brasileira. Tá? Então, ele é um professor de direito público, ele é um pensador do Estado, das teorias sobre Estado, das visões sobre o Estado que existem no pensamento filosófico, político e jurídico, né. Então, esse é um outro traço biográfico que vale a pena a gente pensar, né. Em 1920, pessoal, ele escreve um livro que chama Populações Meridionais do Brasil. Populações Meridionais do Brasil. Se vocês tiverem interesse, esse livro está à disposição na internet em PDF fácil. Eu acho que a Biblioteca do Senado, pessoal, a Biblioteca do Senado é uma biblioteca que tem muitos livros importantes para se compreender o Brasil, que estão disponíveis para serem embaixados gratuitamente, tá? Eu tenho quase certeza que tem lá o Populações Meridionais. Tem outros livros do Oliveira Viana lá, certamente. Não sei se o Populações Meridionais está, mas se não estiver, é um livro bastante fácil de encontrar, Biblioteca Mindlin, né, da USP. Vocês encontram com facilidade caso queiram ler. em 1920 ele publica o Populações Meridionais do Brasil, né? Nesse livro, pessoal, o Oliveira Viana, o livro tem muito mais coisas que eu não tenho tempo de desenvolver para vocês aqui, né? Eu vou pegar o que eu considero ser o elemento nodal, né? O Oliveira Viana, ele, nesse livro, considera o seguinte, que existem no Brasil três tipos. Existem no Brasil três tipos. Um tipo que é o sertanejo, né? Então, um tipo é o sertanejo. Um outro tipo é essa população das regiões meridionais do país, ou seja, esse tipo que está aqui na região do centro-sul, né? E um terceiro tipo que é o gaúcho. Então, haveria três tipos. Esses três tipos, né? Eles estariam relacionados a três paisagens. Existe na obra do Oliveira Viana, pessoal, ele está bebendo aqui em uma série de correntes deterministas, né? Eu não tenho tempo de mil salas, mas ele está, na verdade, lendo toda uma literatura determinista internacional, baseada no racismo científico também, né? Em outras correntes sobre as quais eu vou falar do racismo científico pelo menos daqui a pouco, né? Então, ele está bebendo nisso tudo e está fazendo uma correlação complexa entre, vamos dizer assim, a formação de almas, de personalidades e o meio. Então, essa correlação complexa entre história, trajetória social do país, né? Personalidade e meio produz três tipos regionais principais, né? Então, ele vai pensar fundamentalmente, né? Nesses três tipos e vai se colocar, vamos dizer assim, a tarefa de explicar, né? Falar desses três tipos, né? E diz, é como se ele fosse escrever três livros, vocês compreendem? Um livro sobre cada uma dessas populações. Três tipos, tudo bem? Então, o Brasil é formado por três tipos. Aqui, pessoal, o Oliveira Viana já está se contrapondo a uma série de outras visões sobre o Brasil que chegam até ele, que são visões que vão pensar o povo brasileiro ou só em termos de três raças fundadoras, indígenas, brancos e negros, porque ele vai pensar, na verdade, a coisa em torno desses tipos e esses tipos não vão ser vistos fundamentalmente como raças puras. Então, ele não está nem olhando a coisa assim e nem aderindo a ideias que já existem na época dele que vão olhar a população brasileira como uma coisa mais ou menos uniforme, uniformizada pela colonização portuguesa, uniformizada pelo caráter do português, uniformizada pelo catolicismo ibérico, uniformizada por uma língua só. Veja, pessoal, vamos falar sobre isso na aula sobre o Freire. O Brasil, não são todas as formações sociais dessa época que têm uma língua só, uniformizada pela existência de uma espécie de tronco linguístico e cultural, se imaginava isso na época. Hoje nós sabemos da espetacular diversidade das tribos indígenas no Brasil, mas a ideia de que havia um tronco indígena só no litoral e outro tronco no interior, isso também teria criado uniformidade. Ele vai mandar tudo isso para o vinagre. Por quê? Porque ele vai enxergar a existência dessas três populações muito diversas, formadas, repito, por uma interação complexa entre história, psicologia social, paisagem, três populações. E esse livro, Populações Meridionais do Brasil, apesar dele anunciar essas outras populações e tal, ele não vai desenvolver uma teoria sobre elas, ele vai se localizar em uma delas, que ele considera que é a mais importante, que é essa população das regiões centrais do país, que é o que ele vai chamar de matutos. Então, os matutos são um tema fundamental que ele vai investigar. E aqui, pessoal, ele vai anunciar uma questão que aparecerá na obra dele, nas outras obras dele, de forma bastante mais desenvolvida, que é a ideia de que essa população do centro-sul, essa população matuta, foi a população que deu a dinâmica da vida social brasileira. A vida social brasileira recebeu a dinâmica dessas populações do centro-sul, o que pode ser observado numa série de fatores da história do Brasil, numa série de episódios da história do Brasil, e me parece estar de forma central na cabeça dele o processo de constituição da nacionalidade, basicamente a independência, ele está pensando no papel de São Paulo na independência, claro que ele vai construir isso de forma transhistórica, ele vai se debruçar muito sobre o período colonial na sua obra, o Oliveira Viana vai ser um intérprete do período colonial, como Gilberto Freire será também, nós vamos ver na aula que vem, pessoal, que a obra do Gilberto Freire é uma obra escrita muito contra o Oliveira Viana, por isso que é muito, eu sempre digo para os meus alunos, é muito difícil entender o Freire sem entender o Viana, é muito difícil, porque apesar do Oliveira Viana não ser o inimigo declarado da obra do Freire, não é um livro que chama Contra Oliveira Viana, chama Casa Grande Senzala, o Gilberto Freire está com o esquema do Viana na cabeça o tempo todo, e está tentando ocupar um lugar que é do Viana, um lugar de intérprete principal do Brasil, mas os dois vão coincidir nesse debruçamento sobre a colônia, apesar do Oliveira Viana estar debruçado sobre a colônia, o Oliveira Viana é um historiador arguto, claro que ele chega a conclusões muito ruins, mas ele não é um estúpido e ele percebe que o processo de constituição da nacionalidade ele não está lá no 1600, ele está na verdade nesse momento do século XIX, nesse início do século XIX, e ele vai, vamos dizer assim, vazará por toda a obra dele essa ideia do papel do Centro-Sul nesse momento de construção da nacionalidade, então é como se do processo através do qual a nacionalidade nasceu como uma formação política independente, é como se daí derivassem características muito importantes do que essa nação seria, então esse Centro-Sul teria tido esse papel de liderança no país, e ele vai, pessoal, aqui nesse assunto, na localização desse, ao colocar a lupa sobre essas populações meridionais, sobre os matutos, ele vai, na verdade, tirar uma parte muito grande da obra dele daqui, da obra posterior dele, nós estamos falando de um livro de 1920, então uma série de textos posteriores do Oliveira Viana e conclusões posteriores do Oliveira Viana serão derivadas dessa lente que ele vai colocar sobre essas populações meridionais, essas populações desse Centro-Sul, inclusive o racismo dele está aqui, ou seja, o racismo científico do Oliveira Viana ele se manifesta aqui, então ele vai, na verdade, olhar para esses fazendeiros, menos nesse livro, nesse livro a coisa que está no certo, ele vai desenvolver isso em especial em outra obra, mas ele vai olhar para essa população, para as populações dessa região e ele enxerga o fazendeiro, este fazendeiro do Centro-Sul, o grande fazendeiro do Centro-Sul, como uma figura meio nórdica, então racialmente falando, é uma coisa que é bastante chocante, porque mais tarde uma série de outros autores vão mostrar que isso é uma bobagem sem nenhum tamanho, aqui eu estou, disse que ele era um historiador arguto, aqui ele é nada arguto, porque ele vai, na verdade, criar uma ideologia sobre essa classe rural dominante que seria formada por tipos raciais puros, ele chega a falar, ele chega a apresentar esses sujeitos da mesma maneira que o racismo científico está pensando uma elite germânica, usa termos do racismo científico para poder apresentar essa espécie de nobreza da terra que estaria localizada nesses fazendeiros que seriam esses fazendeiros do Centro-Sul, então ele identifica uma espécie de pureza racial na elite, vejam pessoal, numa elite da qual a família dele faz parte, no entanto, pessoal, uma olhada concentrada nas fotografias do Oliveira Viana permitem você perceber que ele não é germânico nem aqui nem na China, se vocês olharem ou as fotografias do Oliveira Viana tem um número razoável, ele fala em público, então vocês vão ver que isso é uma ideologia, para a gente ver o peso do racismo científico. Aqui, pessoal, eu queria fazer um parêntese na aula, porque eu acho muito importante que a gente compreenda o que for um pouco, pelo menos, porque é um tema muito complexo, para se tratar aqui num tempo muito curto, dá para dar um semestre inteiro de aula sobre isso, mas que a gente pensasse, refletisse um pouquinho sobre o que foi o racismo científico. O racismo científico, pessoal, ele é, o racismo existe antes do racismo científico e continua existindo depois do racismo científico perder o seu lugar explicativo potente que tinha. Então o racismo continua existindo, o racismo atravessa a história, vai ter características distintas, mas num período específico da história da humanidade, houve esta corrente do racismo científico com uma força absolutamente descomunal. O que acontece, na verdade, em linhas assim bastante rápidas? Desde o iluminismo, desde o 1700, os pensadores da aula ocidental se colocam, colocam para si mesmos uma série de perguntas, dentre elas, eles se perguntam por que razão existe na humanidade graus de desenvolvimento tão distintos? Por que razão? Por que razão existem ramos da humanidade que vivem numa situação, isso foi no 1700, que vivem numa situação de muita, como dizer assim, numa situação civilizada, de civilização desenvolvida no 1700, e por que existem ramos da humanidade que vivem ainda numa situação de barbárie? É a pergunta que esses iluministas, alguns iluministas se colocam, né? E a resposta que alguns deles dão, por exemplo, Voltaire, por exemplo, David Hume, o filósofo inglês, é a seguinte, olha, a única resposta possível é que existe uma diferença biológica, eles não vão usar o termo biológico, né? A questão da biologia, a biologia é uma coisa com mais força no final do 1700, já no 1800, mas existe uma diferença, vamos dizer assim, do ponto de vista da máquina. Eu não sou igual intelectualmente a essas raças inferiores, ou a esses povos inferiores. A diferença é uma diferença de tipo intelectual, vocês percebem? Não é que eles são uma cultura diferente da nossa, não é que eles são um ramo da humanidade que, por alguma razão, ficou para trás, por alguma razão histórica, tá? Por alguma razão do devir histórico que ficou para trás. Não. A máquina é diferente, né? Para usar uma metáfora, não é um problema de software, é um problema de hardware, tudo bem? A máquina é inferior, a inteligência é inferior, é a única explicação, não tem outra explicação, então. No entanto, nesse 1700, pessoal, esses pensadores iluministas, repito que não são todos, tá? Mas são alguns dos mais importantes, eles não vão se candidatar a fazer nenhum tipo de comprovação, é uma hipótese, tá? Porque eles vão levantar como hipótese, é uma dedução, né? eles vão observar a realidade e vão achar, olha, a impressão é de que eu acho que a explicação é essa, só pode ser essa, então. Quando chega no século XIX, o século XIX, pessoal, é um século marcado pelo cientificismo, e isso vai bater no Oliveira Viana, vai bater de uma forma super complexa, mas vai bater no Oliveira Viana. É o século do cientificismo, é um século no qual a humanidade teve a crença de que a ciência e a técnica poderiam resolver todos os problemas da humanidade, porque, pessoal, é um século no qual, vamos dizer assim, essa ilusão era uma ilusão razoável de se ter, é um século de uma quantidade absolutamente imensa de descobertas, né? É imensa, a gente acha que nós estamos no tempo de descobertas imensas, estamos, de certa maneira, mas no século XIX a quantidade é absolutamente espetacular e elas se concentram num pedaço de tempo muito curto. De modo, pessoal, que, vamos dizer assim, a ideia de que a ciência e a técnica levariam a humanidade à abundância, à felicidade, a resolver todos os seus males, né? Era uma ideia que parecia razoável. A ideia de que havia uma evolução na história da humanidade vista, né, como um caminho da caverna ao ápice possível de felicidade. Essas ideias todas eram ideias, vamos dizer assim, que os acontecimentos do período poderiam dar dados que tornassem essas ideias razoáveis, né? Essa esperança, né, ou esse pensamento, vamos dizer assim, otimista, ele levou um enorme balde de água fria na Primeira Guerra Mundial, porque na Primeira Guerra Mundial não só tem uma matança que era inédita até então, ninguém nunca tinha imaginado, né, que uma guerra pudesse ser tão destrutiva quando foi a Primeira Guerra Mundial, não é só que morre muita gente, é que morre muita gente em função da ciência, da tecnologia, né, então tem um balde de água fria. Essa água fria não atinge todo mundo, não, mas em geral você esfria, né, essa fervura da fé na ciência, da fé na técnica e tal. Então, esse pessoal do século XIX, desse período de otimismo, em relação às possibilidades de explicar tudo de forma positiva, científica e tal, tentou pegar essa questão lá do século XVIII, ou seja, tentou pegar essa velha pergunta por que a humanidade é tão distinta, por que existem civilizações tão diferentes, umas tão avançadas, outras tão atrasadas, né, e tal, eles pegam isso e vão oferecer, vão falar, olha, vamos testar as hipóteses, porque, pessoal, é o tempo da empiria, é o tempo dos testes, né, é o tempo no qual a ciência acha que pode demonstrar tudo a partir de experimentos, né, e eles vão fazer isso, e, pessoal, são realizados uma série de testes, uma série de procedimentos supostamente científicos que teriam comprovado a inferioridade de algumas raças e a superioridade de outras raças, uma série de experimentos, tá, de tipos muito variados, um deles, pessoal, são os testes de QI, né, os testes de QI estão de um pouquinho mais pra frente, mas os testes de QI estão nesse bolo, né, eles são experimentos que vão tentar, não tô dizendo que hoje em dia, né, tem gente aí que faz esse negócio de QI e tal, não tô dizendo que hoje em dia seja isso, mas esses testes de QI foram um dos muitos instrumentos que visavam demonstrar, né, que havia uma inferioridade racial, não só uma inferioridade racial, pessoal, como vários desses testes tentavam comprovar a inferioridade intelectual das mulheres. Eu, inclusive, orientei uma iniciação científica faz bastante tempo, né, inclusive ganhei um prêmio, fiquei muito feliz, não que o mérito tenha sido meu, o mérito foi da minha aluna, Mayara, que fez a pesquisa, que estudou os argumentos que foram levantados na Constituinte de 1891 pra não dar o voto às mulheres, e quando, uma Constituinte formada só por homens, teve lá alguns homens que defendeu dar voto às mulheres, mas quais eram os argumentos? Os argumentos eram argumentos baseados numa espécie de inteligência da mulher, inferior e diferente da inteligência do homem, né, inferior e diferente, e de onde saíram essas ideias, né, pessoal, essas ideias saíram, obviamente, da vontade do homem de perpetuar a opressão sobre as mulheres e as suas vantagens sociais, né, a origem verdadeira é essa, mas, na verdade, esses testes seriam testes que tenham comprovado isso, né, eu acho que olhar pra essa época, pessoal, é uma coisa muito importante pra várias questões, né, uma delas é que não dá pra contar a história, né, da luta dos negros, da luta das mulheres, da luta dos indígenas, sem levar em conta que aconteceu isso, né, então, esses testes, eles teriam, supostamente, né, comprovado a existência de uma escala intelectual entre as raças, raças superiores e inferiores, tenham comprovado isso, cientificamente, é, e, vejam, pessoal, nessa escala, obviamente, né, desses testes fajutos, obviamente, a primeira raça, né, a raça que tá lá em primeiro lugar, né, são os brancos, né, depois você tem uma série de raças que vão sendo colocadas em, uma embaixo da outra, né, por último, estão os negros, e, pessoal, abaixo dos negros, ou fora da escala, estão os mestiços, mestiços, né, que vão ser considerados, é, tô usando os termos de época, né, mestiços que vão ser considerados, é, uma não raça, não só uma não raça, pessoal, os mestiços vão ser vistos como figuras, de certa maneira, degeneradas, alguns autores vão chegar, dessa época, no século XIX, segunda metade do século XIX, vão chegar a dizer que os mestiços são, é, vamos dizer assim, é, inférteis, vocês terem uma ideia do delírio, ou até que ponto chegou, delírio, pessoal, isso que eu queria deixar bem marcado, que tinha o status de ciência, esse é o problema fundamental, o delírio não era visto como opinião, já seria grave, já seria ruim, né, ele é visto como ciência, e ele, e ele ganha, pessoal, todo o status que a ciência tem, a força que a ciência tem, é, não à toa, quando a gente lê os autores do final do século XIX e do começo do século XX, mesmo autores que a gente sabe que tem posições progressistas, né, que tem posições avançadas sobre uma série de temas, uma parte muito grande desses autores apresenta as teorias do racismo científico no meio ou no centro das suas obras, né, vocês querem ver um exemplo clássico disso é o Sertões, né, o Sertões tem lá uma série, quando você lê o Sertões, o Sertões tá, o Sertões que é uma obra das mais magníficas, né, que já se escreveu em língua portuguesa, né, basta ver que o Mário Vargas Llosa, né, ele escreveu, né, A Guerra do Fim do Mundo, que é uma reescrita do Sertões, né, pela força enorme que a obra tem, estética, né, o poder que a escrita do Quintos da Cunha tem, que é uma coisa absolutamente descomunal, né, é uma obra de simpatia para os mais fracos, né, eu acho que só uma pessoa sem nenhuma sensibilidade não identifica o fato de que o Euclides da Cunha tem lado e o lado dele, né, ou seja, a simpatia dele, o coração dele tá com os mais fracos, no entanto, pessoal, a obra é atravessada de conceitos, né, deterministas, racialistas e tal, que são racistas, que são típicos desse período, né, então, essa, esse status de ciência que o racismo científico ganhou, ele penetrou de forma muito profunda o pensamento e bateu no Brasil, pessoal, de forma muito potente, aqui no Brasil o impacto é, na França é muito grande, em vários países de capitalismo desenvolvido hoje em dia é muito grande, né, no Brasil é muito grande, pessoal, o impacto é um impacto muito grande, né, tem gente aí de várias áreas assistindo a live, né, em toda a área vai ter o seu impacto, né, é claro que tem, sempre tem, alguns autores e tal, que vão rejeitar isso, né, então, você tem, por exemplo, o Manuel Bonfim, né, que é um pensador sergipano muito brilhante e tal, que vai dizer, olha, eu não acredito nisso não, isso aqui não, então, um pensador progressista, né, você tem um conservador como Alberto Torres, por exemplo, que é um autor de quem o Oliveira Viana gosta muito, que ele seguirá muito, aliás, muitas ideias que são acreditadas ao Oliveira Viana são, na verdade, do Alberto Torres, né, o Alberto Torres é um pensador conservador, né, e que não gosta, e que não curte o racismo científico, ele fala, gente, olha, isso aí pra mim não explica nada, eu não acredito nisso, acho que as raças são iguais, então, você vê que não é unânime, tá, ou seja, mas, assim, é muito poderoso, a onda do racismo científico é muito poderosa, né, e o Oliveira Viana vai deitar a sua obra no racismo científico, inclusive o Oliveira Viana, ele não tem todas as, vamos dizer assim, quando o Oliveira Viana adere ao racismo científico, o racismo científico não é tão forte quanto era na época do Acredito da Cunha, então, você já tem, na época do Oliveira Viana, né, se desenvolvendo, em 20, 1920, né, época de populações meridionais menos, mas, por exemplo, é só a primeira obra dele, mais pra frente tem muito, é mais, né, você já tem um questionamento muito forte às teorias do racismo científico, né, a começar pela chamada antropologia cultural, né, que vai ter no Franz Boas uma das suas figuras fundamentais, se não a sua figura fundamental, então, vamos dizer assim, a adesão do Oliveira Viana ao racismo científico que é muito menos aceitável e explicável, vamos dizer assim, né, por menos que seja justificável, né, do que a do Euclides da Cunha que tá escrevendo no comecinho do 1900, né, ele tá escrevendo vinte e tantos anos depois, mas eu queria que vocês notassem isso, porque essa coisa do racismo científico, eu vou falar disso de novo na próxima aula que eu sou do Freire, ela é decisiva pra entender o pensamento social brasileiro, tem uma coisa que eu e o professor Silvio Almeida, que é meu grande parceiro, né, parceiro amigo, parceiro intelectual, a gente produz muita coisa junto, dá curso junto e tal, pensa muita coisa junto, uma das coisas que a gente tem dito e tal, é que o pensamento social brasileiro tem dois grandes temas que atravessam o pensamento social brasileiro, um é Estado e o outro é Raça, esses são os dois temas, assim, claro que tem outros, né, mas a gente, o pensamento social brasileiro, ou seja, a obra desses intelectuais, ela pode ser vista como uma coisa vertebrada por esses dois temas principais, Estado e Raça, os dois vão aparecer na obra do Oliveira Viana, né, então a obra do Oliveira Viana bebe no racismo científico, tudo bem, o Oliveira Viana é um autor impactado pelo racismo científico, né, um outro traço, pessoal, decisivo da obra do Oliveira Viana é que o Oliveira Viana vai, aqui ele segue, de certa maneira, o Visconde do Uruguai, que é esse autor que está escrevendo no Império, né, a obra mais importante dele é escrita em 1862, né, aqui ele segue também o Alberto Torres, que é um outro autor que podia estar aqui no curso, mas não dá para botar todo mundo, né, e ele afirma com esses autores e vai desenvolver de forma muito interessante a ideia de que não é possível administrar o Brasil ou construir a nacionalidade brasileira, né, ou organizar o ordenamento jurídico brasileiro macaqueando, copiando, mimetizando pensamento estrangeiro, não é possível, né, é preciso criar, vamos dizer assim, um pensamento e um caminho e um programa e um projeto para o Brasil levando em conta a realidade social brasileira. Ele achava que as coisas eram feitas assim? Não. A obra do Oliveira Viana, pessoal, é uma crítica violenta contra os liberais, ele é um conservador, então é uma crítica violenta contra os liberais, contra os socialistas, contra os comunistas, ele vai acusar todos esses de realizar uma importação de esquemas de pensamento estrangeiros, modelares, ou seja, um modelo, e desse tipo de corrente que existia no Brasil, tentar pegar esses modelos e encaixar numa realidade brasileira. e as tentativas de encaixar esses modelos abstratos, estrangeiros, que eles consideravam a realidade nacional no Brasil, era responsável por uma série de males da vida brasileira. Dito de outra maneira, os intelectuais e homens de Estado do Brasil eram responsáveis, na visão da Oliveira Viana, por terem tentado, desde a independência, aplicar ao Brasil modelos, tipos ideais, modelos ideais de sociedade, que eram absolutamente estranhos, exógenos, inadequados, inaplicáveis à realidade brasileira. Uma parte muito grande dos problemas do Brasil tinha a ver com isso. Então, qual que era a grande tarefa do pensamento para ele? A grande tarefa de um intelectual comprometido com o Brasil, na visão dele? A grande tarefa de um intelectual comprometido com o Brasil era construir um pensamento brasileiro, que fosse derivado da realidade brasileira. Então, o que ele quer? Ele quer, ele se propõe a estudar, através da sociologia, a realidade brasileira, empiricamente, ou seja, meter a mão na vida real da sociedade brasileira e, a partir desta vida, construir os modelos todos. e não pensar um modelo ideal e encaixar o modelo ideal à vida brasileira. Isso foi o que foi, na visão dele, foi isso que tentaram fazer a vida toda e que deu errado. O Oliveira Viana é, pessoal, na década de 20, mesmo na década de 30, alguém muito pessimista sobre o que o Brasil era até então. O Brasil, para ele, não era uma nação. O Brasil, para ele, não era um Estado Nacional, o Brasil, para ele, não tinha um povo. Lembrem dos três tipos. E como é que o Brasil ia ter isso tudo, pessoal? O Brasil ia ter isso tudo se, em primeiro lugar, houvesse uma mudança do ponto de vista da postura intelectual dos homens de Estado no Brasil. Qual que é essa postura intelectual, pessoal? É a postura de mudar essa chave e modelar, de tentar encaixar o país de um modelo. Então, ele tem uma profunda aversão à importação de modelos estrangeiros. O alvo mais importante dele, pessoal, é o Rui Barbosa. Porque o Rui Barbosa vai ser visto por ele como uma espécie de consubstanciação desse mal. Então, o Lex Luthor do Oliveira Viana, em muitos sentidos, é o Rui Barbosa. Porque o Oliveira Viana vai ficar enojado, indignado, quer morrer. com a coisa que ele vai considerar uma afetação, um estrangeirismo, uma cópia. Ele vai ver o Rui Barbosa como um liberal. Ou seja, como alguém que quer pegar um liberalismo abstrato, ideal, e em geral estrangeiro, norte-americano principalmente, e vai tentar encaixar a realidade brasileira. Então, o adversário mais importante dele, como ele dizia, é o Sr. Rui. Ele se chamava o Rui Barbosa. o Sr. Rui. Ele recusa, pessoal, um projeto de modernização que é um projeto... Ele considera que o Brasil é um país pré-moderno. Mas ele considera, pessoal, que, na verdade, esse processo de modernização do Brasil, ele é um processo que tem que ser feito levando em conta as características brasileiras. Ele não acha desejável o capitalismo industrial tal qual se desenvolveu nos outros lugares do mundo. Por isso que eu digo, pessoal, é importante considerar o catolicismo do Oliveira Viana. O Oliveira Viana vai ser um modernizador, ele está entre aqueles intelectuais da chamada modernização autoritária, está e não está. Ele está, em certo sentido, por quê? Porque ele considera que a realidade do Brasil do tempo dele é ruim. mas ele não está em outro sentido porque ele não está atrás de uma modernização industrial europeia, como uma série de outras figuras da época dele, do círculo dele, conservadores como ele, estão buscando. Ele é um ruralista no sentido de que ele é a favor, ele é refratário à ideia de uma comunidade, de um país que baseia a sua existência na indústria. Ele, inclusive, vai ter uma série de escritos que vão apresentar a industrialização no Brasil como uma coisa impossível economicamente. Então, ele é um pouco refratário a isso. Eu estou dizendo isso para vocês não pensarem em Oliveira Viana como um modernizador via prussiana, como o pessoal diz, que defende um poder pelo alto, que vai industrializar o país. Isso não está na cabeça dele. o que está na cabeça dele, pessoal? Que realidade que ele quer superar? Por isso que eu falei que a visão dele é dúplice, uma visão um pouco estranha, um pouco em crise, me parece. Porque, por um lado, ele vai olhar para esse mundo rural e vai achar bom. Ele vai olhar para o fazendeiro do centro-sul e vai dizer é germânico, pensando nele mesmo, talvez. Por um lado, isso. Por outro lado, pessoal, o Oliveira Viana acha que o Brasil é vítima, o país é vítima de um atraso que é fruto das classes dominantes do Brasil. Que são classes dominantes que não constituíram uma sociedade baseada no espírito coletivo, na solidariedade, na igualdade típica do mundo criado pela Revolução Francesa. Essa classe dominante brasileira seria uma classe dominante preocupada somente em se locupletar, preocupada fundamentalmente em manter o seu mando, preocupada fundamentalmente em atender aos seus interesses materiais, aos seus interesses imediatos, não aos seus interesses imediatos. Essa classe dominante brasileira seria, na verdade, impulsionaria o que ele chama de forças centrífugas. Ou seja, ao invés do Brasil ter na sua classe dominante, na sua elite, uma elite capaz de construir forças centrípetas que puxem a dinâmica, a força, a riqueza do país em torno de um projeto de nação, você tem uma classe dominante que não tem esse objeto, que não tem esse objetivo. Por que ela não tem esse objetivo, pessoal? Ela não tem esse objetivo porque, na verdade, nunca houve uma força no centro capaz de puxar esse processo. Nunca houve. Nunca houve no centro uma força capaz de fazer com que as forças vitais do país se ligassem a um projeto de interesse coletivo, de interesse, para usar um termo dele, comunitário, comunitarista, comunitário e tal. Na verdade, na visão do Oliveira Viana. Quando se olha para a história do Brasil, o que se enxerga é uma sociedade clânica, uma sociedade de clãs. Ele vai olhar para a sociedade brasileira e vai pensar a sociedade brasileira como uma sociedade que tem o que ele vai pensar como clãs familiares e o que ele vai chamar de clãs feudais. o que é o clã familiar ou clã parental? É aquela organização social que se dá em torno do paterfamilias, na família. Então, existe um clã parental. Então, vamos dizer assim, o tipo de vida social que existe no país real, não no país imaginado pelo Rui Barbosa e pelos liberais ou pelos comunistas ou pelos socialistas, mas no país verdadeiro, no caso concreto do Brasil real, era um país polarizado, pelo clã familiar ou parental, a família em volta desse paterfamilias e um clã que ele vai chamar de clã feudal, que vai se juntar, então, vamos dizer assim, é como se fosse uma... você tem um círculo primeiro e um círculo segundo, clânicos. Um primeiro círculo é a família e o segundo... a família é essa família em torno desse paterfamilias, desse mandão, desse fazendeiro, né? E você vai ter um segundo círculo, né? Que ele vai chamar de clã feudal, que é formado por uma série de agregados desse senhor, que inclusive vão funcionar como uma espécie de exército particular. Ele está pensando aqui, pessoal, Weberianamente. É como se o Brasil não tivesse vivido, né? Aquilo que o Weber... Ele não gosta muito do Weber não, mas ele está pensando aqui Weberianamente. É como se no Brasil não tivesse se desenvolvido o processo de conformação do Estado moderno ou do Estado soberano. Que processo é esse, pessoal, para o Weber? É o processo através do qual o Estado se transforma naquele que exerce o monopólio do uso legítimo da força. Esse é o elemento fundamental de construção do Estado moderno. Ele não vai ter isso. Por quê? Porque esses clãs feudais vão ser exércitos em torno desse... Pequenos exércitos de capangas, né? Em torno dessas figuras desses fazendeiros. Então, olha esse fazendeiro dele. É um fazendeiro que, ao mesmo tempo que é essa figura que foi na independência importante, que é dólico, que é germânico, que é puro racialmente, pelo menos aqui na região do Centro-Sul, né? Ele, ao mesmo tempo, é a figura que inviabilizou até agora a existência de um Estado capaz de dar uma dinâmica centrípeta que juntasse essas forças que, na verdade, espalham as forças vitais do país e impedem que o país se complete como nacionalidade. Como é que você poderia, para ir terminando, porque o tempo já foi... já foi uma parte muito grande do tempo, e eu vou, na verdade, falar um pouco mais do Oliveira Viana na próxima aula quando eu estiver falando do Freire, né? Como é que você resolve esse problema? Você resolve esse problema num país que tenha, né? Ele vive no começo da vida dele sob a Constituição de 1891, que é federalista, tal. Um país em que os Estados exercem uma parcela tão grande do poder vai cumprir o papel de puxar pelo centro e de constituir a nacionalidade? Claro que não. Então, o federalismo é um mal terrível. um Estado pessoal cuja lógica é toda determinada pelo sufragio universal, pelas eleições periódicas, em que essas eleições dão a dinâmica do país e ficam trocando elites regionais do poder na República Velha, saem os de Minas Gerais, venham de São Paulo, de repente vem o presidente do Rio, mas, em geral, essa troca oligárquica, isso aqui vai constituir uma nacionalidade? Vai constituir um povo? Vai constituir uma sociabilidade comunitária horizontal, pessoal, entre iguais e não vertical, sempre dirigida a esse paterfamilio, sempre dirigida a esse fazendeiro? Não vai. Então, para poder constituir a nacionalidade é necessário um Estado forte, um Estado que tenha autoridade, um Estado soberano, soberano não só externamente, de que nenhum estrangeiro vai meter a mão, não soberano internamente, ou seja, que submeta o conjunto das relações sociais a uma dinâmica única que caminhe para frente. O Oliveira Viana, pessoal, vai ser, vai apoiar o movimento de 1930, a Revolução de 30, e vai se integrar ao governo do Getúlio. vai se integrar ao governo do Getúlio e vai, pessoal, para a gente ver como esses intelectuais são curiosos, interessantes, multifacetários, multifacetários, prismáticos, né? Ele vai ser uma das figuras fundamentais da construção da legislação trabalhista no Brasil. E ele vai construir essa legislação trabalhista, trabalhista e sindical no Brasil. Pensando no quê, pessoal? Pensando num Estado que seja capaz de, em muitos sentidos, fazer, vamos dizer assim, desde o alto a construção dessa vida associativa e comunitária que ele defendia. Vocês compreendem isso? Ou seja, como é que você, na verdade, dissolve esse mundo clânico? Você dissolve esse mundo clânico estabelecendo relações entre iguais. Você dissolve esse mundo clânico que é vertical estabelecendo relações horizontais. Elas vão se estabelecer sozinhas? Não vão se estabelecer sozinhas. O Brasil não vai nascer de parto normal. É preciso fazer um parto a fórceps dessas relações comunitárias. E quem tem condição de fazer isso, pessoal? Na verdade, um Estado poderoso, um Estado forte. Então ele vai ser um elemento fundamental da construção da legislação trabalhista e da legislação sindical. Legislação sindical que vai buscar não só constituir sindicatos de empregados fortes como sindicatos de patrões fortes também. É um pensamento corporativista brasileiro. E aqui, pessoal, uma das coisas interessantes da gente estudar a Oliveira Viana é a gente perceber que ideias como a legislação trabalhista do Getúlio foi importada da Carta do Lavoro da Itália. Isso tudo é bobagem, pessoal. Isso tudo é errado. Na verdade, a legislação trabalhista brasileira, pensada pela Oliveira Viana, mas não só por ele, é uma derivação de uma interpretação sobre o Brasil que vai ter nele uma das figuras mais importantes. Então, o Oliveira Viana é uma figura absolutamente fundamental do pensamento social brasileiro. Vamos retomar, vamos falar sobre ele mais na próxima aula que é a aula que a gente vai tratar da obra do Gilberto Freire. Tá bom? Bibliografia vai estar ali no YouTube da Manu, embaixo. Nós vamos colar uma bibliografiazinha sobre o Oliveira Viana para vocês entenderem o Oliveira Viana melhor, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima e próxima aula na qual a gente vai falar da obra do Gilberto Freire. Abraço! do Gilberto Freire. do Gilberto Freire. Obrigado.